LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 2 Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia Ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Amém. 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 Amém.